Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Quero deixar aqui dica de dois livros para vocês, para quem quer saber mais sobre a questão da doutrina de um Estado Católico e bem como sobre o avanço do totalitarismo do Estado Moderno. São estas duas obras aqui, do Miguel Ayuso, editadas pela Resistência Cultural aqui. Miguel Ayuso, doutor em Direito Catedrático de Ciências Políticas e de Direito Constitucional. Essa primeira obra, A Constituição Cristã dos Estados, traz basicamente o assunto do porquê devemos estudar a doutrina do Estado Católico. O catolicismo que vem sendo atacado de todas as formas atualmente, vale aqui nós colocarmos. E é muito importante termos esse conhecimento no dia de hoje. Inclusive, dentro desses caminhos tortos, inseridos pelo Estado Anticatólico, pelo Estado Moderno, pelo Estado Liberal Anticatólico, também que vai inserindo questões de laicismo. Enfim, as pessoas hoje, gente, elas não têm mais o conhecimento que tinham referente a um Estado Católico. As pessoas hoje estão tão alienadas nas ideologias que elas esqueceram da importância do reinado social de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão também de, claro, tudo estar em Cristo e na Santa Igreja Católica, que são os alicerces desta civilização que nós vivemos, essa civilização que foi sendo infiltrada também, claro, por ideologias anticatólicas, criando, assim, um Estado Tecnocrático, Liberal, Anticatólico, enfim, Antivida. E esta primeira obra aqui traz basicamente esses ensaios do professor Miguel Ayuso. Aqui ele fala sobre tudo, ele traça uma questão histórica, sociológica, jurídica. Quem conhece as explicações de Miguel Ayuso sabe o que eu estou falando. Suas explicações são riquíssimas. Essa obra aqui tem os ensaios de Ricardo Dupi, Carlos Nogueira e Juan Fernando Segovia. Essa primeira obra aqui. E a segunda obra é a Cabeça da Górgona. Olhem só a Górgona aqui. A Górgona tem umas serpentes. E no caso, se você olhar para ela, você vira pedra. O Poder do Totalitarismo Moderno, basicamente. Tem os ensaios do Rafael Vitola e do César Ranquetá Jr. Também essa obra aqui do Miguel Ayuso. Vejam só a Riqueza de Detalhes. Essa aqui é a segunda obra. Riqueza de Detalhes. Olha só a Cabeça da Górgona. Olhem só as serpentes aqui. Muito interessante. Miguel Ayuso. Aqui é uma reunião. Com os carolistas. Interessante. E essa obra aqui fala do poder do totalitarismo moderno. Também é um tema muito pertinente. Esse totalitarismo moderno que foi se infiltrando no poder. E foi se ramificando em várias apêndices do cotidiano. Se utiliza o poder. Algo que, claro, é natural. Porém, vai se infiltrando o totalitarismo e o autoritarismo. Ayuso faz uma crítica sobre isso aqui nessa obra. Também, claro, ele traça a origem histórica disso daí. Todas as obras de Ayuso. Ele faz, no caso, uma questão de traçar fatores históricos, sociológicos, filosóficos, jurídicos. Enfim, são riquíssimas as obras dele. Como eu falei, quem já teve a oportunidade de ouvi-lo, de ler alguma obra dele, sabe disso. Sabe disso. Então, eu vou deixar essas duas obras aqui, riquíssimas, do Miguel Ayuso. Você encontra no site da Editora para Comprar. No site da Resistência Cultural. São obras muito interessantes, gente. Muito interessantes. Dê de presente a você essas obras. Por favor. São assuntos que nós sempre estamos abordando aqui nesse canal. Miguel Ayuso, um jurista católico espanhol. Ele sempre traça esses assuntos. É interessante, é interessante você saber a respeito disso. O católico, ele tem que ter formação. Ele tem que ter. E esse canal aqui, cada vez mais, vai trabalhar na questão da formação dos católicos. Sendo questões de apresentação de âmbitos históricos, dicas de livros, questões teológicas também. Esse canal, daqui para frente, terá um compromisso ainda mais intenso com a formação dos católicos. Estamos chegando aqui a uma marca de 30 mil inscritos. Então, é muito importante que as pessoas comecem a também ler, se informar. Para quê? Para que o mundo moderno, no caso, não pegue você. Se a pessoa não tem formação, o mundo moderno vai lá e pega ela. Porque ele tem um monte de artimanhas e ele vai se infiltrando em muitos setores. Esse estado moderno que nós vivemos, anticatólico, liberal, o que seja, ele tem um monte de fatores aí que vão se infiltrando na cabeça das pessoas. Então, é importante estudar, gente. É importante a pessoa ir lá e fazer uma rotina de estudos. Eu não estou falando aqui por mim, eu estou falando aqui para você. Para você, é importante você sentar e estudar. Pelo menos uma hora por dia. Pegue aí uma hora, duas horas, o seu tempo livre para estudar. Desligue tudo e vá estudar. É muito importante isso daí. Muitas vezes nós somos pegos por tantos ruídos e não estudamos. Também acontece a mesma coisa com rezar. Muitas pessoas não rezam. Tem pessoas que não estudam e não rezam. Como querem, no caso, edificar algo. Não tem como. Não tem como. Como vão falar com as pessoas? Como vão chegar nas pessoas? Ajudar a combater toda esta situação que nós vivemos? Então, vamos estudar, gente. Se precisar falar comigo é Twitter. Arroba Nibeiro Católico. Instagram. Arroba Observatório Católico. Seja membro do canal. É muito importante também. Tá bom? Nos ajudar aqui. Ajude a... Nós chegarmos ao maior número de pessoas. Seja membro do canal. Se você não puder, por favor, indique o canal a um amigo. Traga um amigo para cá também. Um amigo seu. Um parente. Alguém que você goste bastante. Que queira, no caso, saber a respeito da questão do catolicismo. E nós vamos trabalhar com isso daqui para frente, mas com formação dos católicos. Né? Então, por favor. E faça parte do nosso grupo no Telegram também. É muito importante você também ativar o sininho nosso aqui para ser notificado quando chegar vídeo novo. E também tem o grupo no Telegram também. Tem a mesma serventia para notificar vídeos novos. É quando aqui falha, você tem o grupo no Telegram. Você vai ser sempre notificado por lá. Ativa também a notificação no Telegram. Para você receber o alerta quando nós lançarmos vídeos novos aqui. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Firmes na oração, gente. E estudando bastante. Bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E até breve.